Ela precisa, ela reproduz sangue para fazer os seus ovos. Belosia, importante então essa interação entre a escola e a comunidade, né? Com toda certeza, porque funciona, tá? Porque a gente está em campanha dentro da escola e fora da escola, todos os nossos alunos, né? Participando com as famílias também, participando dentro da escola. Nós como escola, né, reconhecemos a importância desse momento de abraçarmos essa campanha, que é uma campanha nacional de combate ao mosquito, né? O Aedes aegypti, e intensificamos, né? Abraçamos a causa e intensificamos, porque já a escola, ela já tem esses hábitos, né? De trabalharmos as campanhas, de trabalharmos ao combate, porque entendemos a importância que a escola, ela representa na comunidade. O prefeito ressaltou o esforço de todos no combate ao mosquito. E vamos colocar agora um selo, casa protegida, para estimular os vizinhos a fazerem a mesma coisa, tomar as mesmas providências profiláticas. Aos sábados, aquele grande esforço envolvendo mais de 20 mil pessoas, exército, marinha, aeronáutica, todos nas ruas, para nós fazer o que fizemos sábado passado. Tínhamos o objetivo de visitar 70 mil imóveis, visitamos 82.411, e eliminamos 72 mil focos potenciais de zika vírus. Eu queria aqui inferir que o Amazonas já está dando resultados primorosos, né? Está entre os três estados brasileiros que o melhor resultado deu. Já é uma vitória muito grande. A entrada das Forças Armadas foi fundamental, para somar o esforço que já vinha sendo feito pelas prefeituras e o governo. E agora, com a entrada da educação, eu acho que agora a gente consegue coroar de vez esse esforço que o Amazonas está tendo para o combate ao Aézia e a Egipte. O esforço está dado, a mobilização está dada, o governo federal, o governo dos estados, o governo município, estão pessoalmente, os seus dirigentes, os seus envolvidos, trabalhando nessa campanha. Já são uma ação de mais de 200 mil militares em todo o país, verificando casas, mais de 300 mil agentes comunitários em todo o país, examinando as casas, já chegamos a mais de 40% das casas vistoriadas no Brasil. E isso é fundamental e nós vamos chegar lá, nessa campanha de combate. Olha, gente, que maravilha, né? Porque a gente vê aí a unidade acontecendo em torno de algo que tanto é importante para as nossas vidas. Porque são as pessoas, de um modo geral, e agora o envolvimento das escolas aqui no município de Manaus e no interior do Amazonas também. Isso faz a diferença, porque até quando a garotada aprende, como a gente viu aqui na escola Carmeagem, ali no Terra Nova, de uma forma mais leve, mas leva para dentro de casa a informação do que é importante, do que é necessário que seus pais e a própria garotada possam ajudar nesse momento de combate ao mosquito. A gente não está vivendo um momento fácil, não. Até porque, mesmo com o envolvimento, com as parcerias que o Brasil está firmando com outros países, como os Estados Unidos, como a Universidade de Texas, mesmo assim, a vacina, só daqui a 18 meses é que nós teríamos uma vacina. E depois ainda vai demorar mais um pouquinho para que essa vacina seja colocada dentro do programa de imunização que nós temos no nosso país. E a gente precisa fazer a prevenção. E é combatendo o mosquito que a gente vai garantir essa prevenção para a vida de todo mundo. Então, eu quero cumprimentar, parabenizar, portanto, muito bacana, né? Minha irmã aí participando, portanto, desse envolvimento com as escolas aqui no município de Manaus e também no interior do estado. Olha, gente, mandar um beijo para a Thalia Batista de Itacoatiara. Thalia, beijo para você. Um beijo carinhoso para a dona Nilce Batista, que é mãe da Thalia. A Thalia que mandou para a gente o WhatsApp. E aí amanhã ela vai estar completando, é isso? 50 anos. Ô, dona Nilce Batista, que Deus abençoe a senhora. Feliz aniversário. Olha, o programa de hoje, todo dedicado para a senhora, tá bom? Nossa querida telespectadora aí de Itacoatiara, acompanhando nosso programa. E tomara, né, que a festa seja maravilhosa, mas que a sua vida sempre seja muito abençoada por Deus. O Anderson Vessosa, também fazendo aniversário. Queridíssimo Anderson, muitos anos de vida, muita coisa boa para acontecer certamente na sua vida, porque você merece, tá bem? A gente faz o intervalo comercial, já já a gente volta com o Câmara 13, programa da nossa gente. Já estamos de volta com o nosso Câmara 13, gente, hoje 22 de fevereiro, né? Mês de fevereiro passando rápido, mais curto mês do ano, mas mesmo assim ele correu de pressa. E é claro que a gente tá aqui na Band, levando informações pra você, agradecendo a Deus pela sua vida, a vida de toda a sua família. A gente vai ver aí quem participa conosco nesse momento, fazendo o Câmara 13, desta segunda-feira, nosso WhatsApp. Josenias do Careiro Castanho, a comunidade do Araçá, ama o programa. Oh, que bom, obrigada, viu? Conceição, manda um alô carinhoso pra gente. Josenias, beijo pra você, obrigada pelo seu carinho, né? Por você estar conosco. Nesse início de tarde, já são 1 hora e 25 minutos, e a gente tá aqui na Band, ao vivo, recebendo aí as suas informações, e é claro, fazendo, interagindo, através da nossa Band Amazonas. A gente vai fazer um giro comunitário, os moradores lá do bairro Alfredo Nascimento entraram em contato aqui com o nosso programa, estão solicitando a nossa equipe de reportagem, é claro, com problemas de infraestrutura. Volto a lembrar que a campanha da Fraternidade 2016 tem tudo a ver com os bairros, porque fala do saneamento básico, da importância que tem o saneamento na qualidade de vida e na busca de uma saúde pública com excelência. Então a gente agora já aciona aí a nossa equipe de reportagem e vamos até o bairro Alfredo Nascimento. A reportagem do Câmara 13 esteve aqui no bairro Alfredo Nascimento há coisa de 3, 4 meses atrás, quando o bairro estava sem água, totalmente sem água, e foi feito um apelo, conversamos inclusive com o carecho da Sã. Na realidade, quem fez essa reportagem foi o Ademirto José, que é o nosso repórter também, e você vai ver um pedaço dessa matéria. O Câmara 13 hoje está no bairro Alfredo Nascimento, que está localizado na zona norte de Manaus. A comunidade acionou o programa da nossa gente para chamar a atenção da empresa Manaus Ambiental. Tudo porque, há exatos 11 dias, a comunidade está assim, completamente abandonada e sem água. Eles estão revoltados e pediram a presença do Câmara 13 para fazer um elo até a empresa Manaus Ambiental, uma vez que as contas chegam. Um detalhe, e todas elas são absurdas. A comunidade fechou aqui a Rua Moisés para tentar sensibilizar a prefeitura, até mesmo o governo, através da ação. Nós estamos de volta novamente ao bairro Alfredo Nascimento, localizado entre as zonas norte e leste da capital do estado. E ontem nós estivemos exatamente nesse mesmo ponto, onde a comunidade estava completamente revoltada com a empresa Manaus Ambiental. Tudo porque, há 11 dias, não tinha água nem para beber. Hoje, a história é outra. A realidade é que depois desses 3, 4 meses, aqui voltou a faltar água. Os moradores querem fazer um apelo novamente para Manaus Ambiental. Afinal de contas, está muito quente. Apesar de estarmos aí no inverno, mas está fazendo aí um sol muito causticante. E com isso, tem prejudicado os moradores que moram aqui e precisam do líquido precioso. Dois semanas que a gente não tem água aqui, tem que estar carregado. E eu sempre ouço esse problema aqui nesse bairro. A Maria do Bom Parto é uma das pessoas que está sendo prejudicada. Vai botar esse contador de água aqui, só que não resolveram nada. Não ligaram a casa. Hoje já chegou a conta de água, 144 em água e hoje está com 3 dias que não tem água. E meus filhos são tempo, uma banho nem nada. Olha, só para você ter uma ideia, nós vamos entrar aqui na residência da dona Raimunda. Olha só, aqui tem um tanque d'água, essa caixa d'água aqui. Isso aqui já é água que com certeza eles carregaram. Deixa eu conversar aqui com a dona Raimunda. Essa água é carregada? Carregada. Vocês carregaram de onde? É, dali de cima, lá do colégio. E aí para cozinhar, para lá da louça? Tem que pegar lá em cima no colégio, todo dia. O colégio está bem um quilômetro daqui. É, longe, longe. Há muita gente na fila para a gente conseguir água. Nós estamos aqui nesse comércio, aqui da Rua Moisés. Vamos abrir aqui, olha só como a água está. Aqui está gotejando e tem canto que não tem, tem residência que não tem. Olha aqui, a Ketan, quem trabalha aqui na Ketan, já está duas semanas sem água? Dois semanas sem água e quando vem ainda para subir para a caixa não sobe, porque fica lá em cima. Aí a gente fica sem água. 270 reais de água. A tua água está ligada lá do hidrômetro para a tua casa? Está. Está ligada. Com certeza que não consome tudo isso? Não. Já fui lá reclamar, mandaram esperar mais esse mês e agora chegou aí, olha. A conta de água chegou mês passado 277, agora chegou 304 e não tem contador lá em casa. E desde o dia 31 de janeiro que nós estamos sem água. Olha, então a gente mostrou o problema aqui da falta d'água aqui no bairro Alfredo Nascimento, principalmente aqui na Rua Moisés, Rua Zacarias. Aqui nesse quadrilátero que está faltando água há mais, há pelo menos duas semanas, como os moradores falaram. Em relação às contas d'água, a gente já fez um contato com o rapaz da Açã, né, que é o caresto, o rapaz que trabalha muito aí, está no dia a dia na rua. E ele vai tomar providências com relação às contas d'água e também com relação à falta d'água aqui, porque ele vai fazer um contato com a Manaus Ambiental e cobrar isso, já que a Açã, ela fiscaliza a Manaus Ambiental. Olha, gente, os moradores aí do Alfredo Nascimento, eles estavam já há algum tempo sem água na torneira. Só que as contas, a gente acabou de mostrar, elas estão vindo, estavam vindo e continuaram vindo com preços a ser exorbitantes. Nossa equipe de reportagem esteve lá, acionou a Açã e a Açã esteve no local e a água voltou para as torneiras. O problema é que três semanas após a gente ter chamado a Açã, a água novamente foi embora e as contas continuam subindo. A gente viu moradores dizendo aí que pagavam um valor e agora pagam a mais, quase R$ 244,00, R$ 200,00. Isso pesa muito no bolso de qualquer trabalhador e de qualquer trabalhadora. E pior de tudo isso é a usurpação, porque você pagar por algo que consome, tudo bem. Agora imagina, além de vir uma conta absurda, as famílias têm a absoluta certeza que não estão consumindo a água, porque na torneira sai vento, não sai água. E aí a gente está mais uma vez aqui cobrando providências da Açã, reclamando sim como estão fazendo essas famílias, porque não é possível. Ou a gente coloca lá a equipe de reportagem para dormir diariamente ali no bairro Alfredo Nascimento, porque a equipe foi lá, a água voltou. Ou então a gente nem sabe mais o que fazer, acionar o PROCON, já foi acionado o Ministério Público. Agora o que não pode, gente, é justamente as pessoas estarem com contas. Você viu aí, R$ 276,00. Isso é realmente você brincar com a paciência de qualquer ser humano. Então a gente está mais uma vez apelando, não é só uma rua no Alfredo Nascimento, são várias ruas visitadas pela nossa equipe de reportagem. E infelizmente a gente vê aí, teve um aumento, mas o problema é que pelo que os moradores estão nos colocando, essas famílias estão pagando a mais. A água não vem, há três semanas novamente a água está faltando e as contas chegam, sabe, direitinho o endereço de cada um. E quando chega com valores assim muito altos, que acaba ficando totalmente impossível as pessoas pagarem. E ainda tem outra situação, que são as ligações clandestinas. Muitas vezes uma família está pagando não só o que está consumindo, né, mas acaba que há ali uma ligação clandestina e você acaba tendo que pagar o seu consumo e de outras que você nem sabe que aquilo realmente pudesse estar existindo. E aí é dever sim, dá uma olhada de perto, a gente até agradece que todas as vezes que nós acionamos, a Açã sempre vai, mas aí as pessoas não podem mais, um dia tem e outro dia não tem a gente, né. A gente tem que tomar água todos os dias, a gente não toma só quando a água está na torneira não, a gente precisa. É vida, a água é vida. Então a gente faz esse apelo, esse alerta e essa cobrança. Olha que pena, terminou o programa dessa segunda-feira, mas amanhã se Deus quiser a gente vai estar aqui no nosso Alô Doutor da terça-feira falando sobre fígado, um tema importante para todo mundo. E a gente quer muito que você possa nos acompanhar e tirar suas dúvidas, tá bom? Então, beijo para você, fica com Deus e amanhã a gente se vê aqui na tela da Band para mais um dia de Câmara 13, programa da nossa gente.